É quando a dor é o mais forte, é quando a gente vê a realidade acontecer, acontecer É quando a gente é abandonado, e só nos resta a fé Vou, vou confiar, vou, vou confiar, vou colocar as minhas mãos E agora agradecer ao Criador por eu viver, por eu viver A minha esperança não vai correr, vou confiar no Seu poder Vou ver, até não poder Deus é bom, eu vou, vou confiar, vou desafiar todos os dias Eu vou vencer, eu vou ter, pois eu sei que Ele me ama Vou, vou confiar Vou, vou confiar Vou, vou confiar Vou, vou confiar Vou, vou, vou confiar E quando me sentir só, Deus comigo está Quero dizer pra você, que Deus ainda pode esquecer E quando você precisar chamar, Ele me vê Pode chamar, Ele me vê Ele me virá Ele me virá Eu vou, 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 vai Confiar Eu vou confiar Eu vou confiar